51 anos de muitas risadas, o comediante Ari Toledo conversou com o TudoUp sobre o espetáculo 5.1 que homenageia a sua carreira. A conversa aconteceu no Tivoli Shopping em Santa Bárbara do Oeste. O espetáculo eu costumo chamar de um espetáculo cômico, político, ginecológico e diurético. O espetáculo é muito diversificado, ele tem piadas, tem músicas feitas especialmente para o show que não pode ser tocado em rádio porque a rádio não tem coragem de tocar mesmo. E tem também efeitos especiais, tem um número que é mágico. Enfim, o espetáculo é uma hora e meia de duração com todos esses ingredientes que vem agradando já há muitos anos. O cara que falou para o amigo, falou assim, Zé, foi brincar com o amigo. Falei, Zé, se eu cometo uma mulher, ficamos inimigos? Ele falou, não. Falei, então ficamos amigos? Ele falou, também não. Ele falou, então como é que ficamos? Ele falou, ficamos kits.